Música Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e estou chegando aqui no Carrefour pra filmar novidades para o lar pra vocês, se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá E olha só pessoal, por R$99,99 tem o kit aqui de 40 cabides de veludo da marca Carrefour Home Esses cabides de veludo são ótimos pra gente padronizar a organização do guarda-roupa Eu, antigamente eu tinha vários cabides diferentes e eu padronizei todos os cabides do meu guarda-roupa nesse estilo aqui E o veludo é melhor ainda também porque ele cria uma superfície antiderrapante nas roupas impedindo que elas fiquem caindo dentro do guarda-roupa Então é muito legal e é melhor do que plástico mesmo Além disso, comprando esse combo aqui, sai cada cabide por R$2,50 que tá um ótimo valor Aqui tem uma oferta por R$12,99 de canequinhas de cerâmica Canecas tradicionais, tanto no amarelo quanto no branco também Cada uma delas tem capacidade para 220 ml Canequinhas básicas dessa forma aqui Aqui tem também vários outros modelos de caneca pessoal Que são canecas para 300 ml de bebida E todas elas estão por R$16,99 Então tem esse modelo aqui, toda floridinha Todas de cerâmica, tá certo? Tem esse modelo aqui com ondas azuis Em duas tonalidades diferentes Tem também assim, toda quadriculada No preto e branco, tá? Por esse valor aqui Além dessas, tem ainda também amarelinha com flores pretas Ó, dessa forma Na verdade são dois modelos de flores, né? Tem a flor amarelinha E tem a flor vazada com a bordinha preta, tá certo? E tem ainda esse outro modelo Que ela tem uma pegada animal print Mesclando cinza, branco e amarelo E mais um modelo de canequinha de cerâmica preta Essa canequinha que já vem com essa caixinha presenteável Que é a caixinha laços de família, tá certo? Essa aqui tem escrito Te adoro Agora pro fim de ano, né? Pra dar lembrancinhas É super legal E tem escrito assim Como é bom ter família e amigos verdadeiros Sempre juntos Transformando momentos simples em momentos eternos Fofo, né gente? Aí cada uma delas tem uma frase diferente Essa daqui tem escrito Pai, te amo Então é só procurar o modelo que vocês desejam Custa R$19,99 Tem 270 ml de capacidade Por R$13,99, pessoal Tem aqui uma oferta de utensílios para o lar Tá certo? Todos de material plástico Mas super úteis Olha só Essa espátula aqui Legal pra fazer grelhados, né? Pra pegar alimentos também Tem também A colher Dessa forma aqui E todos são na cor preta, tá certo? E tem também a concha Desse jeitinho aqui Gente, olha só agora Essa caçarola aqui Fofíssima Tem ela pequenininha Como essa aqui que eu estou segurando Que eu achei muito, muito fofa E tem a maior Olha o comparativo de tamanho entre elas Então a pequenininha Está aqui na oferta Por R$54,99 Já a maior Tá custando R$89,99 Eu vou já falar pra vocês Todas as medidas, tá bom? Das caçarolas Mas só pra que vocês saibam, tá? O material que ela é fabricada, né? Ela é feita em vidro Aqui na tampa Ela tem também Baquelite Madeira Nas alças Por dentro É toda feita em alumínio E a tinta dela É poliéster Tem duas cores Tem a vermelha Que tem essa estética aqui E tem ainda A preta Também Em ambos os tamanhos Ó, peguei aqui uma preta Pra mostrar pra vocês Ela é feita em alumínio fundido Tá certo, gente? E tem 18 centímetros De diâmetro A capacidade dela É de 1,8 litro A marca dessas panelas É a marca Cava Tá certo? Já a maior Ela é de 24 centímetros De diâmetro E a capacidade dela É de 4,2 litros Tá bom? Então Muito, muito lindas Na parte inferior As panelinhas São dessa forma aqui São dessa forma aqui Elas tem um brilho E elas são pra uso apenas Em fogão mesmo Tá certo, gente? Dessa forma aqui E por R$ 49,99 Temos aqui uma oferta De panela de pressão Da marca Panelux Tá bom? Essa panela Ela tem capacidade De 4 litros Aqui em cima Aqui em cima Tem a válvula De segurança Da panela Aqui na parte de trás No cabo Essa trava aqui Que vocês estão vendo É uma trava Feita em aço E aqui Teria uma alça Feita de baquelite Que nessa daqui Que tá demonstrando Tá faltando Mas a alcinha frontal É dessa forma aqui Pra apoio, né? De segurar Também Outra coisa importante É que o material da panela É alumínio polido Tá certo? E ela pode ser parcelada Em até 5 vezes de R$ 10 No cartão Carrefour Aqui nessa mesma loja Pessoal Já filmei pra vocês Todos esses pratos Nas cores do Brasil Perfeitos agora Pra Copa do Mundo Que está chegando Vou deixar o link Do vídeo aqui Que vocês vão poder ver Os mesmos pratos E quero filmar pra vocês Dois pratos novos Que eu vi por aqui Esse modelo aqui Que ele é todo verde Com listras E uma pegada tropical No centro Ó Todo em folhagens Esse aqui é o prato fundo E ele tá custando R$ 26,99 Prato fundo herbal Da Alianza De 25 centímetros E aqui em cima Outro modelo De prato No verde, né? Nessa Candy Color Bem clarinho Ele tá custando R$ 29,99 Prato raso Chevron 25 centímetros Pessoal Olha que frigideira Mais linda Ela é uma frigideira Feita de cerâmica Maravilhosa Ó Branquinha E ela tem a borda Toda metálica E por dentro Ela tem brilhinhos Não sei se está dando Pra vocês verem Ela é toda brilhosinha O cabo Ele é vermelho Bem legal E na parte inferior Ela também é vermelha Muito linda Essa frigideira Ela tem 24 centímetros De diâmetro E está custando R$ 64,99 E pessoal Aqui tem uma promoção Que todos os faqueiros Da Tramontina Estão com 30% De desconto Direto no caixa Tá certo? Então muito Muito legal Quero mostrar pra vocês Aqui O faqueiro Leme Tramontina 25 peças Que ele está De R$ 79,99 Por R$ 55,99 Ele é esse aqui Vem facas De serra Garfos E colheres E os cabos Azuis Acompanha também A colherzinha De chá Monta lugar Pra 6 pessoas Tá bom? E aqui Chama de 25 peças Pessoal Porque são 24 talheres Com esse gaveteiro Aqui Que dá pra virar Um organizador De gavetas Também E quem preferir Tem o faqueiro Na cor preta Que é mais tradicional E o gaveteiro Branco De R$ 49,99 Por R$ 34,99 Tem o faqueiro Turum Da Tramontina Que ele vem no potinho E acompanha 24 talheres Também Então também monta Lugar pra 6 pessoas Facas de serra Garfos Colheres E a colherzinha De chá Tá certo? Tem várias cores aqui Pessoal Tem esse vermelho Tem o laranja Tem também No verde E tem ainda No preto Gente Olha que lindo Esse jogo Para a torta Que acompanha Uma faca E uma espátula Maravilhosos Tem tanto no prata Como também Aqui no dourado E o cabo Ele é bem grosso Todos feitos Em aço inox Lindo, né? O valor De cada um dos kits Tá custando R$ 54,99 E ainda Na promoção Da Tramontina Tem também O faqueiro de churrasco Que ele é Simplesmente maravilhoso Ele tá De R$ 219,90 Por R$ 153,93 Olha só Todas as peças São em aço inox Com cabo de madeira Monta lugar Para seis pessoas Vem seis facas De churrasco Vem seis garfos De mesa Vem ainda A faca Para o churrasco A faca De oito polegadas Vem também O pegador De churrasco E o garfo Trinchante Então essa caixa Esse kit completo Vem quinze peças E olha que legal Esse kit, pessoal É um kit De tampas De silicone Reutilizáveis Se você tem Um potinho Que não tem tampa Você cobre Com essa tampinha De silicone Reutilizável E pronto Seu alimento Já vai estar Vedado Vem quatro peças Aqui dentro Tá certo? Uma Dez por dez centímetros Duas Quinze por quinze E uma Vinte por vinte centímetros Esse kit Tá custando Vinte e sete E noventa e nove Tampas reutilizáveis Para potes diversos E olha só Esses kits Bem ano novo Com talheres De cabo Em glitter Dourado Ou prata Perfeitos Pro ano novo e natal Né, gente? Bem festivos mesmo O conjunto Vem doze peças Então são Quatro garfos Quatro facas E quatro colheres Principais Tá custando Quarenta e nove E noventa e sete Por vinte e nove E noventa e nove Olha que kit Mais lindo Conjunto para queijo Quatro peças Pessoal Eles são Cinquenta por cento Bambu Que é o cabo Ó, o cabo Ele inclusive É anatômico Tem essa curvinha aqui E a parte Do talher em si É de aço inox Vem o garfinho Vem espátula Vem faquinha Lindo, lindo, lindo Por onze e noventa e nove Olha que legal Esse kit de canudos Da marca Housecraft Canudos ecológicos Né, pessoal? Porque eles são feitos De aço inox Então Não vai causar Poluição na natureza São reutilizáveis Vem quatro canudos Curvadinhas E vem também, ó A escovinha Para limpar os canudos Muito, muito legal Eu tenho em casa Canudos desse tipo E eu amo E por cinco e noventa e nove Aqui tem uma infinidade De utensílios Todos feitos Em bambu Tá certo? Todos da marca Carrefour Eco-friendly Então Temos aqui Esse modelo De espátula Vazada no centro Tem esse modelo também De espátula Inteiriça Tem ainda também O modelo De Colher, né Para a salada Com esses dentinhos aqui Como se fosse um garfinho Essa aqui É a única Que fica um pouco mais cara Tá certo? Ela tá por R$7,49 Por R$29,99 Tem aqui O ralo de pia De silicone Da marca Oikos Ele tem a borda Em inox Olha que legal Essa peça, pessoal Todo inox Com silicone No centro Então ele é bem Moldável Dessa forma aqui Então se tiver uma sujeirinha Dá para apertar Retirar Lavar Bem prático Por R$94,99 Olha que bom Mais lindo Todo em bambu Da marca Oikos Gente Que peça mais linda Perfeito Para servir, né Dá até para virar Centro de mesa Se a pessoa quiser fazer Um mini arranjo Aqui mais rústico Fica lindo também Achei maravilhoso Inclusive eles vendem Os menores Então dá até Para você montar Aqui, por exemplo Uma sobremesa Uma saladinha Uma entrada E a pessoa Se serve aqui no maior Coloca no menorzinho E degusta Vou mostrar o menorzinho Para vocês também Por R$69,99 Temos também O bowl menorzinho Todo em bambu Esse aqui tem 16 centímetros Lindo, 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 né Eu amei a estética deles Olha a parte lateral Com todo esse detalhe Plissado em 3D Amei E olha só Aqui tem taças temáticas Para gin Que são da temática Da marca Gordons Que é marca de gin também Então tem aí Com cabo amarelo Com o nome Gordons No vermelho E tem com o nome preto Escrito Premium Pink Com o pezinho da taça No pink também E elas vêm Nessas caixinhas aqui Tá custando R$69,99 E cada uma delas Tem capacidade de 600ml E aqui também Tá uma promoção De 20% de desconto Direto no caixa Em todos os conjuntos De taças Então tem um modelo Aqui para mostrar Para vocês Da Bohemia Glass Do vidro Bohemia Né pessoal Seis taças Com 380ml De capacidade Cada uma Elas estão em promoção De R$99,99 Por R$79,92 E aqui tem outro modelo Também Que essa daqui Serve para diversos tipos De bebidas Seis taças De 450ml De capacidade Dessa forma aqui Ela Está em promoção De R$104,90 Caixinha com 6 peças Por R$83,92 E olha que legal Gente De R$219,90 Por R$175,92 Ou seja 20% de desconto Aqui tem um aparelho Adiantar Corona Mina 16 peças Ele monta lugar Para 4 pessoas Tá certo? Então ele acompanha 4 pratos fundos Olha como é que é a estética É como se fosse pintado à mão Com essas flores Com as tulipas também Todo em amarelo e azul Com borda azul Lindo né gente? Tem também O prato raso Deixa eu mostrar para vocês Todas as peças de cerâmica Dessa forma aqui E tem ainda O pratinho De sobremesa Também Ele é mais decorado Olha só Eles dois juntinhas aqui Muito fofinho né? E esse aparelho Ele é com canequinha E a caneca tem um plissadinho lateral Não sei se está dando para vocês verem Alto relevo aqui E também toda decorada Também combina bastante Com as cores do Brasil né gente? Amarelo, azul Muito legal Se colocar um guardanapo verde Pronto Montou a bandeira Então ele vem nessa caixinha aqui Nina 16 peças E pessoal Aqui tem dois aparelhos de jantar Da Porcelana Schmidt Que eu quero mostrar para vocês Que são super lindos Esse aqui Vem com a canequinha Ó Com esse design Geométrico De linhas douradas E a borda Ela é azul marinho Com detalhes No rosa claro E no azul clarinho Super delicado né? E eu achei lindo O formato da canequinha Está custando R$ 479,90 Então vem quatro canecas Quatro pratinhos De sobremesa De sobremesa Dessa forma aqui Quatro pratos rasos Daquela forma E ao invés de prato fundo Esse aqui Vem com o bowl Ou tigelinha Lindo, lindo, lindo Também Eu achei O máximo E aqui ao lado Tem outro modelo Que é o modelo Araucária Que ele está Em promoção Tá certo? Então Olha só Vem aqui a canequinha Também toda Em detalhes geométricos Aqui é toda Em preto e dourado Tá bom? Vem O bolzinho Vem também O pratinho de sobremesa Com borda dourada E o prato raso Com detalhes pretos E dourados Esse aqui pessoal Custa R$ 459,90 16 peças também Munda lugar Para quatro pessoas E está em promoção Por R$ 367,92 Esse é o aparelho Então pessoal Esse foi nosso passeio de hoje Aqui no Carrefour Estou na loja de Santos Em São Paulo Muito obrigada por assistir Curtam Compartilhem E até a próxima Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau